Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Hoje o dia foi razoável, né? Joguei bastante terno hoje, mas não colou. Hoje foi fraco, pra mim foi fraco, mas teve gente hoje aí ganhando. É que só deu a cabritinha, mas hoje eu não joguei o grupo. Então hoje foi fraco, pelo menos pra mim foi fraco, mas teve bastante gente aí ganhando. Hoje foi o dia da cabra, né? Então a cabritinha veio mesmo, tá bom. Não veio o jacarezão, né? Nós tava de olho no jacaré, não veio o jacaré. E também a águia, né? Mas tá bom. Um camelão bonito agora na cabeça aí da coruja, mas eu não tava com palpite no camelo. Mas tá bom. Antes de começar a dar os palpites aí, um forte abraço a todos os parceiros e parceiras dos outros canais aí O Carlos lá de Ibitira, Joaquim Ramos, Márcia Aparecida lá da Baixada Santista, o Carlão e a galera lá do Imbu, o Josué Polito que finalmente deu um talo hoje na cabra, né? Muito bom. O grande amigo Rúdi Carlos, que é o rei do talo. E o Adair Silva e a galera lá de Brasília de Minas. Um abraço aí também pro Marcosinho, pra Sônia, pro Japa, o Elmo, enfim. Palpites do Nego aí, né? Enfim, toda a galera que tá sempre dando palpite aí na comunidade. É isso? Muito bom. Bom, então vamos aí às viladinhas de amanhã, né? Amanhã é dia 7, amanhã é dia do carneiro, dia do porco e dia da águia, né? E amanhã também tem federal, então todo palpite que você tiver não pode esquecer aí do avestruz e do tigrão. Não é isso? Então vamos lá às viradinhas de amanhã. 3, 8, 2 dá 328 aí do carneiro. 7, 14 aqui ó, dá 4, 7, 1 do porco. Aqui na matinê ó, 6, 9, 2 dá 926 do carneirão e a 2, 6, 9 do porco, né? 1, 7, 7 dá a 7, 7, 1, 1, 7, 1 do porco. Nas 14 horas aí, 4, 9, 6 dá a 4, 6, 9 do porco. 4, 7 dá a 4, 7, 7 do porco. É isso? Deu a 4, 7, 7 e depois deu a 7, 7, 7 aqui, né? Virou. Só que nós viramos ela, mas o gibo para a 7, 7, 4. Mas tá bom. Aqui na PTV ó, 9,61. Essa dá a 1,69 aí do porco. 0,36 dá a 300 e... como é que é? 0,36. Essa 0,36 aqui ó, dá... aliás, 0,36 virou para... Não, não virou não, é isso mesmo. Coloquei essa daí errada, não dá... Não, 306. Águia, essa eu coloquei errado. Então, pode ser um avestruz aí com a 603, né? 0,53, 305 também da águia. Essa eu perdi a noção aqui, né? 306, 306... É, mas amanhã também é dia da águia, poxa. É isso mesmo. Então é, 306 da águia e 305. Tô viajando aqui na maionese. 726 dá 0,672 do porco. 263 dá 326. Essa é que virou para danar, né? 263, 236, depois repetiu 236. Então ficou forte aí, a 326 aí para amanhã. 0,45 dá a 405. Bom, meu amigo Roberto julgou essa 405, mas não deu hoje. 740, então 470, né? Do porco e 407 da águia. E a 907 aqui dá a 970 do porco. Beleza? Então amanhã as dezenas dominantes. Tá aí, ó, 0770, 77, 00. Carneiro, porco, águia, peru e vaca, os bichos do dia. Tá aí algumas milhares boas para julgar invertido amanhã. E tá aí algumas centenas boas aí para amanhã. Tá aí alguns duques de dezenas boas aí para amanhã. E também alguns ternos. E alguns grupos bons aí para amanhã. Carneiro, porco, águia, tigre, avestruz, vaca e urso. Beleza? Então isso aí são os palpites então para o dia 7. Tomara que amanhã a gente dê mais sorte, né? Forte abraço a todos aí e boa sorte!